Papai Yankee 1, América Xingu, obrigado por se inscrever no canal 73, obrigado. Tem uma recepção maravilhosa, e a gente está testando primeiro com eles, daqui a pouco eu vou passar o analisador de antenas na VNA, para a gente ver como é que vai ficar. E a bandeira da Marinha? Bandeira da Marinha inglesa aqui, toda assinada pela tripulação. Em homenagem aí, Rambetânia. Eu gosto de MTV, a música popular britânica, eu gosto muito. Eu sempre falei. Eu já trabalhei com ela, já fiz. E aí, que lindo. Mas isso faz muito tempo ainda, na época de peixinho, só para você ter uma ideia, eu fiz a antena de pão dobrado para 11 metros. Beleza? Estou aqui com o meu amigo Augusto e o Paulinho. Papa Romeu 8, Mike Ecotango, está aqui comigo me ajudando. Essa vai ser a nossa antena de expedição. Nós estamos fazendo um teste com ela, uma DXV4. Está ok? E o Paulinho aqui, nosso ajudante aí, guerreiro. E a nossa primeira dama aí, Rosemary, nas filmagens. Falou, galera? Isso aí. Depois tem mais, Papainha aqui, o América Xingu, Tony, Saquarema, Augusto, também aqui de Ponta Negra. Agora ele é Ponta Negra. Tem uma terceira aqui de ativação, já era agora. É, eu vou, filme, virei. Né, Paulinho? Isso aí. É isso aí. E a torre? Paulinho é uma barata. A torre tem mais ninho do que a antena. A torre está brava. A torre está precisando de alguém. Tem antena caída. Aí, vai. Despede aí. Valeu, então, galera. Até mais. A gente vai depois fazer o que aconteceu. E aí A torre tem mais ninho do que aconteceu. A torre tem mais ninho do que aconteceu. E aí A torre tem mais ninho do que aconteceu.